Luke, um grito de vitória ou de terror? Você decide. Ok, eu posso fazer esse pulo, se eu não escorregar. Eu não tô confiando nisso. Tá bom, amor, eu vou pular, tá? Só pula, só pula, não pensa, só pula. Maria incentivando o marido a dar um salto de fé, assim como eles fizeram o tempo todo em que estavam namorando. Ele consegue! É disso que eu tô falando. Tá bom, solta, solta. Tá escrito aí. Onde? Encontre pra liberar. Tá bom, eu não posso subir até as peças caírem. Estamos presos, amor. Estamos presos? É. E finalmente os recém-casados entenderam que não apenas estão presos juntos por toda a vida, mas estão presos na frente de quatro em linha, porque a peça a ser liberada é o passe de saída. Estão todos do outro lado. Lembrem-se, eles só precisam pegar um passe de saída mais rápido do que a mira. Ele está preso e ela está presa, porque nenhum dos dois está do lado certo pra pegar o passe. se me S discoveries